Viemos até a comunidade da Ladeira Vermelha para conversar com Antônio Cunha e Jean Sanches sobre a quarta edição do Arraiá Pau de Sebo, que irá animar os foliões da comunidade no domingo, dia 4 de junho. Antônio, a quarta edição do Arraiá vai trazer alegria e lazer não só para os moradores do bairro, mas também para toda a região. É isso mesmo, né? Essa equipe de vocês, eu chamo vocês aqui para fazer essa matéria, né? Quando a gente fala do nosso quarto Arraiá Pau de Sebo do Bairro da Devermeia. Isso porque vai ter o Pau de Sebo, aí vai ter o Quebra-Pote, Fogueira de Ramo, né? E foram as outras atrações que vai vir, né? Porque vai ter uma atração muito boa também, né? E chamar também o povo para vir, né? Curtir nossa quarta Arraiá, pré-primeira Vendadeira Vermelha, vai ter uma atração de peso, né? Uma atração de peso quer dizer assim, Carlinho Caissara, que vai ser uma atração de nome. Como irá funcionar toda a logística da festa e também quais são as principais atrações? É Luizinho, mas Felipe, a logística da festa vai ser assim. As principais atrações vai ser Carlinho Caissara, que é a principal. Aí vem com Gustavo Silva, Fabrício Costa e Jefinho. E também a gente vai ter também aqui o Wi-Fi de graça, na Praça de Graça, banheiro químico. Já com o apoio de Jean do Espetinho, Gelo da Estribuidora Almeida e Juliano do Restaurante do Jujô. E vai ter as brincadeiras também, né? O quebra-pote, corrida de saco, colher na boca com ovo, né? E vai ter também a fogueira de ramos e o pau de sebo. E o forró também. E a quadrilha Asa Branca. Jean, qual a expectativa para este evento aqui no campo da Ladeira Vermelha? É uma expectativa muito boa, né? Convidar o público, né? Para se fazer presente. A associação acertou nas atrações, né? São atrações muito boas. E a expectativa é as melhores, viu? Para finalizar, reforço o convite para todos de Jacobina e região poder vir curtir aqui no dia 4 de junho. Quero convidar todos, né? Para estar aqui presente no nosso arraial, no quarto arraial pau de sebo, aqui da Ladeira Vermelha, vai ter toda a segurança para a sua família. As brincadeiras já começam à tarde, vai ter pau de sebo, vai ter corrida de saco, vai ter fogueira de ramo. Então a gente convida todos que venham, venham com sua família, vai ter toda a segurança durante todo o evento, entendeu? E passar um dia de lazer no dia 4 aqui na nossa comunidade. Com imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Eço um dia 4 aqui na nossa comunidade. E aí E aí Obrigado.